Olá, pessoas! Estamos aqui para falar do conteúdo do Saúde e Bem-Estar dessa terça-feira, que foi muito bom e chamou atenção pelo dia 4 de abril, que foi o dia nacional de Parkinson. E aí a gente fala sobre os sintomas, sobre a questão dos tratamentos e que nem sempre os tremores significa que o paciente está com Parkinson, tá bom? O Dr. Diogo Brito esteve conosco. Falamos também sobre o dia mundial da educação física. E aí a gente trouxe o educador físico para conversar e dois convidados muito, mas muito desafiadores. Eles simplesmente perderam mais de 40 quilos, tá? Eu peço para você acessar lá no www.tcmplay.tv.br e veja o depoimento deles. Muito legal esse programa, então vale a pena você conferir o nosso conteúdo. Assina também o TCM Play, R$4,90. Aí você vai ter a oportunidade de assistir várias entrevistas que a gente traz, acima de tudo, informações para você ter qualidade de vida, combinado? Ao vivo eu estou sempre às 7h45 da manhã até as 9h30 da manhã, aqui na TCM 10HD, TCM Telecom, com saúde e bem-estar, porque você merece uma vida mais saudável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho